A igreja vem, a igreja vem O padeiro que brilha nas caixas do sol Dizem quando a serra destruindo o mal A sua base é o vencedor do fórum O céu derrubou a glória do poder A igreja vem, arrebentando o fogo agora do céu Com a juíza, o padeiro levantando o mundo O exército de juízo é a igreja santa A igreja vem, arrebentando o fogo agora do 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 A igreja vem e vem A casa do sol A igreja seré destruidor A sua frase é um remover de nós O céu derrota nós O que é igreja vem A igreja vem com a spline Com a multilinhada e levantando o mundo O exército de Deus A igreja vem e vem Aquele que brilha a paz é do Senhor Disse para as ervas destruir o mal A sua paz é a defesação de paz O céu é o sangue porque a igreja tem A vermelha do corpo e o corpo é de pé Bombardido de vida e levantando o mundo Exército difícil é a igreja sanar A que Deus tem que viver Obrigado